Pessoal, sejam bem-vindos. Olha nós aqui de novo. E nós estamos no jogo de terror, cara. A gente fala tão comum assim, né? Jogo do terror. Eu tô falando que a gente tá no jogo do terror! Agora vocês entenderam, né, galera? Jogo do terror. Vamos entrar logo. Tem um palhacinho aqui, cabulosão. Vamos entrar então... Ai! Será que vai descer aqui? O problema é que foi tão rápido, cara, que não deu nem tempo de eu raciocinar o que eu tinha que fazer. Mas tá bom. Já que nós estamos aqui, tem mais uma pessoa comigo. Ó. Dimensões 3D! Vamos lá, vamos seguir isso aqui. Eu só tô conseguindo enxergar aqui, porque eu tô vendo esses quadrados mais brancos aqui, ó. Que eu não tô enxergando é nada. Vamos lá, galera. Tomara que não apareça um palhaço do terror aqui pra me dar um susto. Aparecer a boca dele? Não sei. Vamos entrar. Vamos lá, minha gente. Uou! Começou jogado, ó. Vamos ver o que tem aqui. Essas armadilhas você não pode encostar. Senão você vai agarrar feio. Vamos lá. Uh! Beleza! Passamos. Passamos. Fala sério, palhaço. Olha o que você fez pra mim, mano. Olha aí, gente, ó. Vou ter que passar em cima dessa linha aqui. É uma mega linha mesmo. E tá tão escuro lá embaixo que eu não quero cair, não. Eu quero continuar aqui dentro. Quem gosta de palhaço aí, galera? A hora que eles fazem aquelas gracinhas deles no parque de diversões. Tá a hora, hein? Oi! Quase que eu caí. Deixa eu ver a cara do palhaço ali. Ih! É que! Eu gosto de palhaço de circo, mas aquele palhaço ali eu não gostei, não, mano. Ele deve ser primo do It, a coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Boa, beleza. Esse é meu ou eu tô ficando pequenininho? Ou é esse aqui que é a dimensão? Ai, 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 perdi lá no final. Cara, eu sou doido pra ir num... Eu acho que é um museu. Que tem essa dimensão assim, ó. Esse negócio deixa na mente da gente bugadão. Ó. Cuidado. Agora vai dar certo. Boa, garoto. Muito bem, muito bem. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui agora aonde nós fomos. Vamos lá ver. Olha, não vou parar. Vamos lá, né? Vai ter que acertar a bola no alvo, alguma coisa assim? E agora, jogar a bola. Ih! Pega outra bola. Vai ser ruim de mira lá longe. Eu nunca fui bom no basquete, não, galera. Quer dizer, eu nunca fui bom em esporte nenhum. Deixa eu pegar o mouse aqui que eu tenho que acertar lá em cima, lá, ó. Uou! Abriu as portas. Passa vazado. E aí? Eu vou ter que passar mergulhando aqui? Cara, que escuridão danada é essa? E aí? Nada. Nada, nada mesmo. Olha, eu vejo uma luz. Gente, eu tô enxergando nada, cara. Tá tudo escuro, menino. Se eu me perder... Ô, tô vendo a sombra passando aqui perto de mim, ó. Sai fora. E agora? O que eu faço aqui? Ah, tem um botão aqui embaixo. Eu tenho que apertar aí. Vamos lá. Vai dar certo. Ó, deixa eu apertar aqui. Ai, eu subi, ó. Vamos lá, vamos descer de novo. Isso, aperta o X. Sai, menina. Acho que eu abri lá, ó. Vamos ver se eu abri. Ah, abriu a passagem. Beleza. Vamos passando aqui. Olha, eu até agora não entendi nada, cara. Só sei que esse negócio parece ser do terror mesmo. Ai, dá pra sair. Uh! Eu nunca fui bom em mergulho, não, hein? Pula fora. Beleza! Uhul! Saímos do outro lado, mano. Firmeza total. Ó, agora um parkour de leve. Isso aqui vai quebrar. Ué, isso, meu Deus do céu, foi por pouco. Por pouco eu não viro. Espetinho ali dentro daquela lava, ó. Pula. Pula, garoto. Pula aqui. E agora, nossa, se cair aqui, meu amigo, você vai virar papá de palhaço lá embaixo. O que que eu falei? Que ele era o It e a coisa, galera. Se não for o It e a coisa, é parente. Ó, procura objetos para... Acertar? Ah, tá. Será que eu tenho que... Ah, tá. Uma escada. Eu tenho que pegar aquela escada ali pra me subir, ó. Ou isso aqui. Eu vou pegar a escada. Acho que é... Ih, é. Ah, dá. Dá pra pegar a escada. Eu tô ouvindo uma musiquinha aqui cabulosa que eu não tô com vontade de ouvir, não. Eu acho que eu vou tirar até esse fone do ouvido. Mas eu acho que agora vai dar. Vamos ver se isso aqui vai dar pra me subir. Acho que isso aqui é a minha passagem, né, gente? Vou colocar aqui e... E aí? Ih, deu não. Deixa eu ver mais um pouquinho. Ah, deu certo, ó. Uou! Vambora, galera. Vamos embora. Subindo. Eu nunca andei disso aqui? Nunca. Só nos jogos mesmo. Só em jogos que eu já vi isso aqui. Tabinha, tabinha. Não cai comigo, não. Nossa, Deus. Lá embaixo é lava puro, mano. Não quero cair, não. Tomar que essas tabas aqui não quebra. Esse é o parque de dimensão mais cabuloso do mundo. Montanha-Russa. Ai, ai, ai. Vai devagar. Pelo amor de Deus. Ai, queda livre. Ai, ai, meu... Ai, por favor, por favor. Ai, meu Deus. O loop. O loop, não. Uuuu! 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 Galera, Montanha-Russa tem a maior adrenalina aqui. Já acabou? Ô, o que é isso, cara? Tá bom, tá bom. Não vou reclamar porque foi um passeio legal, assim, de Montanha-Russa. Nos divertimos bastante. Agora vamos continuar no nosso propósito de sair daqui. Beleza. E aí? O quê? Não encosta na mão. É o palhaço caveira, gente. Ah, onde que eu pulo aqui agora? Tá cá. Cuidado da aberração. Se você pular perto da aberração, vai te pegar. Até que nós... Ainda bem que nós estamos pró hoje, galera. Ah, não. Eu tenho que pegar velocidade aqui, ó. Opa. Alto velocidade em ação. Menino do céu! Tu tá velho demais! Olha aí! Cara! Se isso aqui fosse só um parque do terror, mano, ele é do terror mesmo, tá? Ó. Dimensões 3D agora! Ah! Ai, caí, mano! Eu fiquei com medo do palhaço! Vamos lá novamente que agora vai dar certo. Quem tá comigo? Opa! Pegou velocidade? Vai! Pegou velocidade? Você vai! Não pode desistir no meio do caminho, não. Olha a distância disso, cara. Ih, uh, uh! Ó, agora eu vou pular isso nesse triângulo. Outro triângulo. Outro aqui. Agora você tem que enfrentar esses palhaços aberração. Ah! Ah! Ai, no final! Tá bom, pelo menos eu consegui diblar os palhaços ali, ó. Vamos lá, agora vamos lá. Toda velocidade em ação. Já pegamos a senha do negócio, cara. Sem perder a batalha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Triângulo. Mais um triângulo. Outro triângulo. Agora vamos... Opa! Ô, 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 ô. Passamos! Ô, 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 ô. Eu adorei essa super velocidade. Eu queria mais. É boa. Pode a gente se sentir um flash. Ó. Lazers, lasers, lasers! Lá pra dentro. Ai. Ai, ai, a risada do mal, galera. Que que é cruz credo, menino? Deixa eu seguir esse espaço aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí o Relive vem atrás de mim. Deixa eu correr. Vai, boneca. Não fale agora, não. O mouse é... Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou tirar esse mouse do colo, porque deu uma bugadinha ali, galera. Vamos lá novamente. Ó. Eu tô ouvindo só os passos e agora a risada do terror. Toma aqui, descer. Toma aqui, descer. Toma aqui, descer. Sai pra lá. Eu tô ouvindo os passos dele atrás de mim. Vai, João Batista. Não perca o foco. Ande pra frente fingindo que não tem nada atrás de você. É. Ai, meu Deus. Ai, ele é mais rápido do que eu. Vai, vai. Uh. Foi difícil, cara. Foi no final. Essa passou aqui, ó. Isso aqui pra ele me pegar, tá? Seu palhacinho. E agora o que eu faço aqui, galera? Olha, pô, joga poder. Ai, meu Deus. Agora esse bicho vem andando igual uma aberração do mal. Pro meu lado. Vai, 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 vai. Eu tenho que jogar poderes neles. É cama, é cama, é rar nos palhaços, galera. Ai, me pegou. Ai, que bicho feio, menino. Vou lá novamente, galera. Beleza. Cadê você, palhaço? Olha lá. Tem que ser esperto aqui, ó. Eles aparecem do nada, galera. Ai, tem um nível de vida alto, cara. Meu Deus do céu, eu tô ficando apavorado de tanto palhaço. Ai, eu tô quase vencendo. Eu tô quase vencendo. Deixa eu sair logo. Foi complicado, cara. Agora eu vou ter que entrar de novo nesse carrinho do terror aqui. E tomar que eu não seja pego. Cara, a montanha russa tá no espaço, menino. A velocidade disso. Ai, minha pressão tá baixando. Ai, acabamos. Cara, esse jogo é complicado, cara. Ainda bem que nós acabamos, menino. Foi terrível. Aqui tá o meu bonequinho. Palhacinho do mal. Bye, bye pra você. Olha aí a aberração me olhando, olha. Foi complicado, cara. Mas chegamos porque os bugiganga não desistem de nada. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Porque senão, você não vai comer um cachorro quente no parque de diversões. Tchau. Tchau. Tchau.